A camisa número 4 do PSG tem um novo dono, Sérgio Ramos, mas ele deveria ter feito uma pesquisa antes de assumir essa camisa. Você deve estar se perguntando o porquê de pesquisar a camisa antes, não é mesmo? Ele deveria ter pesquisado, porque infelizmente ele não sabia que o número 4 é amaldiçoado no PSG. Ele deveria ter evitado a todo custo essa camisa. Quer saber a origem dessa maldição? Então fique conosco enquanto te explicamos tudo. Essa é a incrível maldição da camisa 4 no PSG. Mas antes já deixa seu like e me diz se você queria essa camisa também. Que Sérgio Ramos é uma lenda do futebol todo mundo sabe. Considerado um dos maiores zagueiros da atualidade e talvez de todos os tempos, não tem nem a necessidade de te lembrar de que ele literalmente ganhou quase tudo o que se tem para ganhar como um zagueiro. Mas com essa nova contratação para o PSG, ele assumiu a camisa 4 e com ela um novo desafio. O antigo capitão do também gigante Real Madrid e linda espanhola. Achava ter conseguido um novo palco para brilhar e ter uma estreia incrível, mas não contava que teria vários imprevistos e uma sequência de lesões musculares e não poderia imaginar o desastre que estaria por vir. Por conta de tantos problemas, ele só iria participar de apenas 6 jogos e fazer apenas 1 gol em toda a temporada. Podemos até achar que esse desastre não deveria acontecer, mas seria uma mudança no número da camisa que faria uma diferença tão grande? Ele poderia ter levado a camisa número 15, que já usa na seleção espanhola, ou até mesmo escolher um número que estivesse disponível. Mas desde que o Claude Maquilele deixou o clube em 2011, nenhum outro jogador fez um bom nome como camisa 4 e olha que são quase 11 anos de azar. Você pode ver com seus próprios olhos o que levou todos a acreditar que de todos os jogadores que vestiram a camisa, Sérgio Ramos poderia quebrar a maldição parisiense. Mas primeiro vamos ver todos os jogadores que testemunharam a maldição em primeira mão. Tilo Querra Sim, o alemão teve uma dura temporada vestindo o número 4. Ele foi adquirido por 37 milhões de euros e, durante a transferência, contou com uma ajudinha do próprio Thomas Tuchel na negociação. Ele que fez um começo até bom para sua carreira no PSG, com defesa sólida, mesmo ficando muitas vezes como reserva. Mas tudo mudou na fatídica noite contra o Manchester City, na Liga dos Campeões em 2019. O jovem zagueiro foi um pesadelo para fãs do PSG que estavam assistindo. Mas a queda de desempenho do Querra em jogo era perceptível. Vendo que seu rendimento em jogo estava só caindo, ele já tratou de deixar o número para Ramos. Nos primeiros jogos de Ramos, ele foi com esperança, mas cometeu o erro de não lembrar de todos que já usaram o número 4. Há prova de que a maldição do número 4 é tão real que, antes dele, Gregor Kreklóviak foi a alma azarada, encarregado de tentar tirar a maldição do número 4. Ele que conseguiu ser duas vezes vencedor da Liga Europa quando ainda estava no Sevilha, e depois ganhou a Supertaça da França sendo de novo bicampeão. O meio campista foi um dos primeiros contratados pelo Anai Emery em 2016. Ele estava detonando no Sevilha, sob a estrategista do espanhol, mas assim que ele chegou à capital francesa, tudo foi por água abaixo, e o pior, ele nunca foi muito aceito pelos líderes no PSG. Quando ele chegou no gigante parisiense, ele estava cheio de ambição, mas não conseguiu mostrar todo o seu talento, mesmo com 19 partidas. Mas ao menos conseguiu se livrar da maldição, mostrou todo o seu talento atuando como meio campista no AEK Atenas. Pode ser que ele foi com muita ganância no gigante francês, ou será que foi mais um caso de maldição do número 4? Mas o que você achou da saída do Kreklóviak? Comenta aqui se você acha que foi a maldição ou se tem outro motivo. E não esqueça de deixar o like, hein? Outra vítima do número 4 no PSG foi Benjamin Stembley. Com certeza você não se lembra que ele também já jogou pelo PSG, e principalmente que ele também usava uma certa camisa. Essa mesmo, a tão temida camisa número 4. Embora ele tenha se saído um pouco melhor do que Kreklóviak, participando de um total de 40 jogos ao longo de sua solitária temporada em Paris. Ele conseguiu feitos incríveis ainda no PSG, como ganhar esses incríveis prêmios, duas vezes campeão da França, conquistou a Taça da França, e duas vezes a Super Taça da França. Mas não foi todo o talento que ele tinha para mostrar. Essa breve passagem poderíamos chamar de razoável, mas o francês logo foi instruído a deixar o clube o mais rápido possível, e então foi trocado por ninguém menos que o polonês Gregor Kreklóviak. Mas seguindo em frente, agora para um jogador que realmente todos acharam que poderia quebrar a maldição, Johan Kabay. Um jogador cheio de qualidades, o francês internacional conhecido como duas vezes vencedor da Taça na Liga Francesa, três vezes campeão da França. Ele, com certeza, era bom de bola, possuía um bom chute, sempre encontrava um passe ou dois, ele realmente era um excelente jogador no seu auge. Foi o próprio Laurent Blanc que o levou para a capital francesa, com as transferências no inverno 2013 e 2014. O então treinador do PSG queria aumentar as opções de meio campo, uma estratégia essencial para qualquer time. É só olhar para o meio campo do PSG agora nessa temporada de 2022, para entender o porquê. Só de ver os meio campistas atuais que dá para se ter uma ideia da defesa perfeita com Marco Verratti, um dos melhores meio campistas do mundo, vencedor da Eurocopa com a Itália, ganhou seis vezes a Taça da França, oito vezes campeão francês e não menos importante como jogador da época na temporada 2011-2012. Além de Leandro Paredes, que é um meio campista muito promissor, titular da seleção argentina, que conseguiu gravar seu nome em taças de importantes campeonatos, como a Copa América pela seleção, três vezes campeão da França, duas vezes a supertaça da França. Só que Kabay, ainda na época, encontrou o tempo de jogo com 57 partidas jogadas em uma temporada e meia. Mas isso ainda não era o suficiente para o antigo meio campista do promissor Newcastle. Ele sempre tentou dar o seu melhor, mas infelizmente não conseguiu desempenhar todo o seu talento. Será que foram as expectativas frustradas? Ou será a tão temida maldição atacando novamente? Sinceramente é difícil dizer, mas ele foi mais uma vítima do número 4. Mas a maldição fez mais uma outra vítima. Mas para lembrar da próxima vítima, você tem que ser um verdadeiro amante do PSG. Milan Beiswek O gigante zagueiro sérvio chegou no início do projeto KSI, Qatar Sports Investment, em julho de 2011. Ele foi o primeiro jogador a usar a tão famosa camisa número 4. Será que ele foi o responsável por essa maldição? Ele representou o PSG em apenas 25 partidas, durante a breve temporada no clube. O tempo em que ele ficou no gigante parisiense não foi exatamente um fracasso. Ele teve um bom desempenho, mas não foi um dos melhores e melhores zagueiros do time. Mas fazia o básico bem feito. Talvez ele não fosse exatamente o que o PSG estava procurando, mas deu para quebrar um galho. Depois da sua saída, a camisa 4 teve um passado e futuro duvidoso e complicado, não é mesmo? Então, o que vocês acham? O problema é a numeração da camisa que é amaldiçoada, ou os jogadores simplesmente não estão correspondendo à altura que se espera deles? Deixe aí nos comentários o que você acha e aproveita para deixar aquele like. Mas falando no PSG, você já percebeu que o Messi não corre nem encosta na bola no início dos jogos? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem entender o porquê que ele faz isso. A gente se encontra lá!